Enquanto isso, enquanto isso, temos presentes pra entregar pra nossa audiência. Com certeza. Você sabia que tá passando muito rápido os dias? O tempo voa, né? Porque parece que eu tava ontem aqui com 500 reais na mão. Somando dinheirinho ali. Inclusive, falando em 500 reais, eu falei que você já era seu. Ah, é? Mas sério? Sério mesmo? Tô com 400 aqui. Olha que beleza, hein? Marcelo é muito legal, entendeu? É, não, mas eu acho que ele vai mudar de ideia. É? Ele vai mudar de ideia. Então tá. Certeza, certeza. Se ele não mudar de ideia, eu vou pedir pra mim, você vai perder. Tá, tá bom. Gente, nossa promoção só anda pé quem quer, tem mais um ganhador. Por favor, Marcelo, pode vir pra cá. A Carol lá da Capi Clash também, nossa empresa parceira, uma das empresas parceiras. Como é que você tá? Tudo bem? Satisfação? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem? Pode ficar aqui, tudo bom? Carol, tudo bom? Isso. Sejam bem-vindos. A Carol mais uma vez. A Carol já esteve por aqui, né, Carol? E agora o Marcelo, a primeira vez, Marcelo. É, 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 é. Primeira vez que você participa das nossas promoções? É, é, primeira vez. Como que foi lá na Capi Clash? Ah, foi legal, viu? O atendimento das meninas lá, muito bacana mesmo. É, indico super bem. Fala mais pertinho do microfone aqui, mais pertinho aí, finge que você tá cantando a música do Zezé aí. Foi bem, o atendimento lá foi bem legal, as meninas lá. Que bacana. Fernando, olha, é muito legal quando, acho que eu falo em nome da Cassi Placha agora, porque quando você presenteia, né, um cliente é muito bom, né, Carol? Mas, quando é um cliente, há sido, porque eu tô sabendo que é um ano o cliente de vocês. Pode passar o microfone pra Carol? Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem, Carol? Sim, o Marcelo, tudo bem, graças a Deus. O Marcelo é um cliente super fiel, tá lá com a gente, praticamente, ele abre a loja todos os dias. Olha aí, gente. E ele é compra direto, porque ele trabalha no ramo de gesso, né, e a gente é distribuidor de gesso de drywall na loja. Que legal, e aproveita e fala pra gente, né, tudo que encontra, tudo que as pessoas encontram lá na Cassi Placha. Lá na Cassi Placha, a gente é fábrica de forro PVC, distribuidora de forro de drywall, Eucatex, tem vários perfis, tudo pra forro, pra tudo. Que bacana. Isso é muito bacana, Mari. Pelo seguinte, a gente fala muito sobre você comprar no nosso comércio local. Olha a cadeia aqui acontecendo, né? O Marcelo foi na Cassi Placha, comprou produtos lá na Cassi Placha, a Carol falando aqui que ele abre e fecha a loja. Ou seja, você comprando na Cassi Placha, você está propiciando que a Cassi Placha possa também premiar os seus clientes, e assim a roda da economia vai girando. Aí o Marcelo vai lá no bar do João, na padaria do Zé, e vai fazer um trabalho lá. Ou seja, a nossa economia girando. Então você investindo em Três Lagos, você acreditando no nosso comércio local, o seu suado dinheirinho fica aqui. Fica aqui, vai pra Cassi Placha, que vai pro Marcelo, que vai pro nosso comércio local. Então a gente gosta muito disso. E lá tem tudo então, Carol? Sim. Então, por exemplo, eu preciso, eu quero colocar gesso, fazer uma parede de gesso, mas eu quero colocar um quadro pesado. Então tem jeito, né Marcelo? Sim, tem sim. A gente faz um serviço, deixa bem reforçado, você pode pendurar o quadro, a TV. Pode botar um quadro, o que quiser ali. Quem você quiser pode pendurar lá. É porque o gesso, Carol, evoluiu bastante. Hoje em dia, você faz maravilhas com o gesso. Você de repente rebaixa um teto. Isso. Você, o que mais dá pra fazer, Marcelo? Dá pra você rebocar. Rebocar com gesso e fica bom o rebote. Vixe, fica perfeito, fica filé mesmo. O nosso shopping hoje é de drywall. O shopping é de drywall, bem lembrado. Todo revestido com drywall. Marcelão, passa o microfone pra Carol, porque a Carol vai dar o endereço e o telefone da Cassi Pláxia, enquanto você já fica olhando ali pras mãos da Mari, uma notinha atrás da outra. Mas olha só. Já vai ser seu. 500 reais, ele falou que 100 era meu. Ah é? Seu. Brincadeira, Marcelo. Seu não gravou, né? Pois é, não tem provas. Não tem provas, né? Por favor, Carol, endereço. Endereço, telefone. Ó, nós estamos localizados na Avenida Flint Miller, 1893. O pessoal conhece lá como o antigo, em frente ao antigo Jatobá. Olha aí, gente. Bem ali na Avenida, está localizado num lugar super bacana, perto de tudo. E nosso telefone WhatsApp é 67981740473. Você atende tanto quem trabalha com gesso como o usuário final? Sim, os dois. A gente vende pra quem quer instalar, né? Quem é instalado, a gente vai lá, faz o orçamento, fecha com o cliente e instala. Ou pra quem quer comprar somente o material. Entendi, maravilha. Repetindo, endereço, telefone. Avenida Flint Miller, 1893, Bairro Lapa, né? Em frente ao antigo Jatobá. E o telefone é 67981740473. Que maravilha. Obrigado por acreditar nas nossas promoções, tá bom? Mária, agora é com você. Olha aí, 100, 200, 300, 400, 500. Agora dá pra comprar um presente pra você, né, Marcelo? Ou vai investir mais nos seus trabalhos. Vamos investir mais, né? Investir mais. Gastar mais lá na Cassi Plaste, né? Isso. Vamos investir mais, né? Que o retorno vem mais. O retorno vem. O retorno vem. É verdade. É isso aí. E logicamente, se o Marcelão comprar, usar uma parte desse dinheiro é pra comprar nas empresas parceiras, as chances dele aumentam. Vale lembrar, Mária, que ele continua participando dos nossos próximos sorteios. Ainda temos mais duas bicicletas elétricas pra entregar pra você. Então é só você comprar nas empresas parceiras, acreditar no nosso comércio local. Que a grana vem. É isso aí. É isso aí.